Olá, galera! Vambora, vamos seguir. Hoje eu tô com o meu dia meio enrolado, tá, gente? Tanto que vocês estão vendo aí que os vídeos estão saindo mais tarde. Eu não vou fazer muitos vídeos hoje, mas eu prometo tirar os atrasos aí o resto da semana porque tem muita coisa pra gente ver, principalmente em relação a essa última comunicação de Rucica. Nossa, tem uma quantidade enorme de tema aqui. Eu vou aos pouquinhos. Vou colocar pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos ver. Eu tinha procurado, tinha deixado um tema aqui, agora eu já me lasquei todinha. Eu não sei mais o editor. Ai, meu pai amado, tô perdida com vocês, velho. Ai, vamos lá. Deixa eu tentar achar aqui. Eu já fiz dois temas de Jane Demethe. Eu queria fazer um outro tema aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer sobre essa atriz aqui, a matriz turca. Falar sobre Kadir e Nezliha. Ela tá grávida, aquela atriz que tá grávida, né? Ela é muito famosa lá, ela é muito bem vista, né? E o pessoal fala que ela tá grávida, mas o marido trai, né? Vamos dar uma olhada na vida desse casal? Nasce lá, né? Como é que é? Gente do céu. Kadir e Nezliha. Nezliha. Vamos embora, né? Vamos dar uma olhada aí na Nezliha. Vamos ver como é que estão as energias do casal. Que rola. Nova de Paus. É o tema do casal, hein? Olha só, gente. Aqui me fala de um homem rei de espadas, esse homem. Ai, meu Deus, que medo dele, né? É um homem realmente frio, um homem realmente difícil de lidar, né? É que ele é quem traz obstáculos para o casamento. Nova de Paus, tá? Mais é que vem o bebê, né? O filho, a criança, né? Trazendo um equilíbrio, uma harmonia dos diouros para o casamento. O Papa, tá? Uma mudança aí, escolhas, né? Escolhendo pela justiça. Então, o que eu posso falar pra você? Que esse homem aqui, né? O nome dele é? Como é o nome do homem, gente? O Kadir, realmente, ele é um homem difícil de lidar. Eu vejo a esposa mais tranquila, tá? E ele, fazendo uma escolha, uma opção nesse momento, né? Ele quer o equilíbrio do casamento. Ele quer, em relação ao filho, ele quer mudanças. Ele tá afim de, realmente, ajustar aí as coisas, né? Com a esposa, por conta aí dessa criança que tá vindo, tá? Então, o casamento deles é um casamento difícil mesmo, né? O Kadir e a Nesli Rai, eles têm um casamento um pouco difícil. Mas, vamos ver, né? Vamos ver o que mais o Taro pode trazer pra essa dupla aí, né? Que tá esperando um baby aí. Vamos ver. Vamos ver o que mais o Taro pode trazer. Não será nada fácil aí essa convivência dos dois, tá? Olha, gente. Aqui me fala de um homem que gosta, né? De uma espirola aí. Olha, eles vão brigar por causa de ciúmes. Ele vai fazer algumas viagens a trabalho, tá? Não vejo nem que ele esteja, assim, aprontando, não. Mas, ele é uma pessoa que gosta de uma saquera, sabe? Eita, lá, e agora o que eu faço com esse Kadir, né? É isso, gente. Vamos ver se vai correr tudo bem com ela, né? Vamos ver a gravidez dela. Tá aqui cutucando a fidelidade do marido dos outros. Pelo amor de Deus, Taro, me tira dessa, querido. Vamos ver como é que vai ser a gravidez dela. Como é que vai correr. Se vai correr tudo bem. Vamos lá. Vamos ver o que o Taro pode trazer pra gente, tá? Provavelmente... O casamento vai estar uma merda. Eles vão tentar, tá? Ela fica fazendo vista grossa, sabe? Ó. Vista grossa. Ela faz vista grossa. É, vai ser um tempo de repouso. Um tempo que ela vai ficar bem, assim... É, tentar se focar nela, na criança, né? É... Priorizando o casamento. Eu vejo um período de introspecção. Depois tudo termina bem, ó. Seis de hoje. Ela se doa no vestuário. E ele também. Ai, meu Deus do céu. O que traz sofrimento pro casamento? O louco, né? Esse cara é meio estranho, né? Eu vejo uma vacilação na relação, que traz um certo desgosto, desânimo, meio pra moça, tá? Ele vai tentar mudar em nome aí da criança que vem. Eu vejo que ela vai ficar num período mais introspecativo. Talvez se afaste um pouco do público pra viver esse momento da gravidez, tá? Mas até aqui parece que vai correr tudo bem. Não vejo nenhum contratêndo aqui da gravidez, né? Deixa eu ver. Eita, são velhas cartas. É, eles vão tentar se ajustar, tentar fazer mudanças assim, tá? Mudanças no diabo, nas mentiras, né? Vão tentar fazer aí esse renascer do amor, tá? Então, assim, como é que fica esse relacionamento? Olha, o Kadir e a esposa, Neyse, Liz Ra, né? Gente, eu não consegui gravar o nome da mulher, pelo amor. Já vi a foto dela e tudo. Alguém me socorre, gente? Como é que eu não me mando a mulher, gente? Eu sei que ele é Kadir, agora ela é... Ela é, não sei, Neyse Li Ra, né? Neyse Ra, alguma coisa assim, enfim. Ela, muito mais voltada à relação, ela fica um pouquinho afastada da mídia pra se dedicar a essa gravidez. Às vezes ela fazia uma vista grossa nas coisas, sabe? Tentando não se estressar muito, não se acorrecer muito com as questões que encontra pelo caminho, tá bom? E é isso, gente. A criança chega, vai correr tudo bem. Eu não vejo aqui, por enquanto, nada assim que remeta à ideia da criança doente, tá? E em relação a eles, eles vão tentando se acertar aí aos trancos e barrancos. Me parece que pelo fato de ela estar grávida, né? As coisas vão andar nesse ritmo mais devagar. E o casamento também, né? Vai ter uma apaziguada, vai ter uma equilibrada em nome, em prol da criança, tá? Então, é o que tá de mais latente aqui, é o que eu posso trazer pra vocês, pra que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá, gente? Hoje foi um dia bem difícil pra mim, eu já tô gravando vídeo de tarde, tô cheia de consultas agora de tarde. Então, assim, não é brinquedo não, né? Tô cansada, né? Mas a gente sempre traz aqui pra vocês. Amanhã eu volto com força total, vou fazer os meus temas pela manhã. E aí a gente vai fuçar aí o que vocês mandaram. Grande beijo pra vocês, tchau, tchau.